Pessoal, é o seguinte, faz muito tempo que eu postei aqui uns vídeos, ainda mais pegando aqui os sinais da nossa sala de sinais da roleta brasileira aqui, beleza? E vou pegar os sinais aqui, vou tentar fazer um lucro aqui, beleza? Tô com uma banquinha aqui de 5 mil, 5 mil e lembrando também que eu vou sacar, vou pedir o saque, a hora que cair na conta eu vou mostrar pra vocês, paga, dá pra você lucrar, dá pra você sacar. Então vamos lá, olha só, essa sala de sinais também eu vou liberar gratuito pra vocês, tá? 100% gratuito, eu vou deixar o link aqui na descrição. E também eu vou liberar um mini curso de roleta, é um mini curso totalmente gratuito também, a link ensina o passo a passo pra você que quer lucrar dentro desse mercado aqui, saber gerenciar. O básico funciona, só sabe você seguir exatamente o passo a passo. Mas vamos lá pro vídeo, sem muita enrolação, vamos pegar os sinais aqui. Pessoal, mandou o sinal aqui agora, ó, o último número que foi o 13, mandou na primeira e na segunda coluna, vou colocar aqui ó, na primeira e na segunda coluna e vou cobrir o zero aqui, beleza? Você não precisa cobrir o zero com isso tudo, que o zero multiplica aí por 36 vezes. Pessoal, olha só, a gente mandou aqui, primeira e segunda coluna, manda as entradas muito fácil, você pode clicar também aqui pra abrir a roleta, tá? Você clica aqui, já vai abrir a roleta direto, caso vocês não encontrar aí. Aqui você abre a plataforma, beleza? Vamos ver aí se vai bater de primeira e... Ah, galera, quase veio o zerinho, mas tá lá, 28, bateu a primeira coluna, tá? Ah, então a gente já fez aí 100 reais de lucro, vamos pra próxima, ó, já até apareceu nós aqui no ranking aqui, ó, roleta Million BR, que é o nome da nossa sala de sinais aí. Olha, você já contabilizou aqui. Vamos tentar fazer um lucro, vou sacar e vou mostrar pra vocês cair na conta, cara, surreal, pra você ver que dá pra lucrar, você saber seguir o passo a passo. Em questão de banca, pessoal, se for uma banca baixa, você vai lucrar também, só que você vai lucrar pouco, se for uma banca alta, você vai lucrar muito, entendeu? Sempre assim, seguindo o gerenciamento certinho, você vai conseguir lucrar bastante com uma banca alta, tá? Isso aí é fato, não tem como, tá? Isso é lógica, né, pessoal? Só, mandou aqui novamente, sinais é de 3, 5 minutos no máximo, mandou na primeira e na segunda coluna novamente, tá? Às vezes aqui, ó, ele manda na primeira e segunda, segunda e terceira, só que aqui a estratégia tá batendo pra gente pegar aqui, tá? Tem até segunda proteção também, é bem simples pegar os sinais, você pode fazer ter segunda proteção. Então, o que é segunda proteção? É, duas proteções, se não bater aqui, eu repito a nossa aposta e dobro, tá? Só clicar aqui, vai aparecer aí pra repetir e colocar pra dobrar aqui, beleza? Vou deixar aí pra vocês testar de graça, vai tá na descrição, tá? Ó, igual aqui, ó, não bateu, o que que eu vou fazer? Eu vou repetir. Se não bater de primeira, vai bater de segunda, pode ficar tranquilo, ó, clica aqui em repetir, ó, tá escrito aqui repetir. E dou mais um clique, pra mim não, pra ser mais fácil aqui, ó, ela vai dobrar, tá? E vamos ver se ela vai bater essa aqui, tem que cair na primeira ou na segunda coluna aí, tá? Tá lá, pessoal, bateu o 13, ó, já contabilizou aqui o 13, então praticamente no 0x0 aí. Vamos continuar aqui pegando os sinais, esperar aqui mandar os sinais, tem que mandar que a gente vai pegando, beleza? Pessoal, pra não ficar um vídeo muito longo, eu vou pegando os sinais, vou passar o vídeo, o vídeo vai ficar rapidinho aqui. Vou pegando os sinais até a gente fazer um lucro bacana aqui, fazer uns 500 reais, que é a meta, uns 500 mil reais. Aí eu vou sacar e vou mostrar pra vocês, beleza? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 para vocês ver aí o horário a data 14 eu vou pedir o saque agora e assim quando cair na conta aqui eu mostro para vocês lembrando que é muito rápido tá eu saque aqui cai em cinco minutos que eu sacar aqui eu volto aqui para vocês beleza uma hora depois fala pessoal voltando aqui agora olha só já pediu saque adivinha duas e quarenta duas e quatro na verdade passou em questão ali eu acho que o que eu cinco seis minutos pessoal cai muito rápido cara plataforma paga rápido tá aqui ó tá tá na conta vou tirar um print aqui já e vou colocar na edição vai tá aparecendo aqui do lado aqui ó vai tá para colocar aparecendo esse lado aqui para vocês para ficar melhor pegando apenas os sinais aí ó e lembrando que a sala sinais é totalmente gratuito por ele deveria vender facilmente por 297 até mais o que assim fiz você vê que eu fiz ali pega nos sinais 600 e pouco totalmente graça vou deixar o link aqui para você está entrando lá para o verde faz grana não se esquece inscrever no canal deixar seu like para tá fortalecendo aqui para a gente tá trazendo mais conteúdo fechou tamo junto e é nóis valeu